Agora a assessoria está controlada, dá um chute. Lennon, é o seguinte, o ano passado vocês disputaram quatro jogos contra o Sport e só sofreram um gol, que foi de pênalti, marcado pelo Marcelinho para ele. É um bom aproveitamento que vocês têm? Sem dúvidas, tratamos de clássico, tomar apenas um gol é um aproveitamento excelente, mas saber também que nossa equipe jogou primeiramente para tomar gol, procuramos marcar, que é o nosso forte, e na frente o pessoal tem resolvido, então esperamos que esse jogo de amanhã seja desse mesmo jeito. Os Sport sofrem um problema de ataque muito bem, isso faz com que os atacantes entrem um pouco pressionados. Isso conta a favor da defesa? Eu acho que não conta não, porque a pressão deles vão querer fazer o gol, então eles vão estar bastante motivados, os atacantes que já que recebem essa pressão vão querer mostrar um bom trabalho no clássico, fazendo um gol no clássico. Claro que levanta a moral, a autoestima deles, mas a gente vai procurar neutralizar e não tomar gol, porque é isso que nós precisamos para sair viturosos e esperar o nosso atacante fazer o nosso jogo. Agora, Leandro, como é que vai ser a dupla de zaga aí contra o ataque do Sport? A gente está preparado, tem treinado, tem conversado bastante, sabemos que se trata de clássico, então tem que entrar com bastante atenção, bastante cuidado nos detalhes e procurar conversar ao máximo e não tomar gol. Então o entrosamento entre você e André é perfeito para esse jogo, né? Também porque eu e André, a gente vem jogando todos os jogos contra o Sport, eu acho que o André participou também no ano passado, nas finais, então eu e ele estamos bem entrosados já ali atrás, a gente foi procurar conversar bastante em campo para poder acertar, para não poder errar e tratando de clássico detalhes que a gente não pode tomar gol. Leandro, falou agora do Sport, vocês já conhecem bem a equipe, como é que vai ser assim? José já falou diversas vezes que é um jogo de xadrez, um clássico. O que é que ele passou para vocês, assim, sei lá, de alguma coisa nova? Já que as duas equipes se conhecem tanto, vocês têm que, sei lá, descobrir alguma forma diferente de marcar ou implementar um novo ritmo de jogo para ganhar do Sport e surpreender, como você sempre é a máxima aqui no Santa Cruz. Se está treinando de clássico, a gente não tem que inventar muito, né? Então, nós temos um treinador que passa sempre a simplicidade para a gente, para a gente focar, fazer o trabalho certo, simples. Então, se está treinando de clássico, a gente tem que ter atenção nos detalhes para não tomar os gols e deixar o nosso atacante resolver na frente. Leandro, você falou aqui em motivação. Você acha que alguns jogadores do Santos, sobretudo aqueles que jogaram no Sport, saíram de lá não muito bem, como o Carlinhos Bale e o Dutra, eles vão estar mais motivados ainda nesse jogo? Pô, tomara que sim, né? Porque eles estando motivados vai ser uma força mais para a gente, mas, mesmo assim, eles já estão motivados por estar no Santa Cruz, né? São jogadores que são experientes, então vai contar muito, vai ajudar muito para a nossa equipe nesse jogo de amanhã. Então, a gente espera também que eles possam botar também esse lado também dentro de campo, que com certeza quem sai ganhando é o Santa Cruz. E a torcida do Santa vai estar aqui em peso e é véspera de carnaval, carnaval chegando, vamos querer sair daqui felizes, né? Vocês vão colaborar para que a torcida saia daqui já festejando o carnaval? Não, esse é o nosso pensamento, com certeza. A gente vai dar o nosso moradinho de campo e vamos fazer de tudo para que o carnaval da torcida do Santa Cruz comece amanhã já. Ô Leandro, tu chegou aos quatro clássicos do ano passado, qual o clássico que fica na tua cabeça? O que você aponta como um que não sai da tua mente? Cara, o primeiro jogo da final lá, eu acho que foi o jogo mais difícil que a gente fez para ele, que a gente sofreu muita pressão no primeiro tempo, sendo que a gente soube marcar bem e num contra-ataque, o Gilberto foi muito feliz, fez um golaço e a partir daquele momento nosso time ficou mais surto dentro de campo. Então eu acho que aquele jogo ali foi um jogo chá deles, um jogo que ficou, marcou. Quem é que tu aponta como o homem a ser o novo Gilberto nesse jogo contra as portas? Poxa, tem vários atacantes ali, então eu não posso apontar ninguém não que o chá não treinando forte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.